Olá, eu me chamo Neves Miguez e estou aqui para apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Avaliação da Capacidade Antioxidante de Diferentes Hidralizados Proteicos Derivados da Proteína Beta-Vegnina do Feijão Adzuki Sob a orientação do professor Edelana de Souza Ferreira Os peptídeos já tiram seu foco de estudo em decorrência de suas atividades biológicas e ultimamente tem se atribuído uma propriedade antioxidante a peptídeos derivados de proteínas de leguminosas O Feijão Adzuki ele contém cerca de 25 a 30% de proteínas em sua composição e sendo que majoritariamente é composta por globulinas do tipo 7S, cerca de 80% e uma pequena porção de globulinas 11S As globulinas 7S de espécies do genorovigna são denominadas de beta-vegnina A beta-vegnina já teve suas atividades biológicas descritas em alguns trabalhos anteriores como por exemplo, um importante resultado na redução do colesterol em ratos hipercolesterolêmicos como também uma inibição da enzima conversora de angiotensina, a ECA Sabendo da propriedade antirradicalar de peptídeos e do papel que o excesso oxidativo exerce sob desordens metabólicas encontrar peptídeos que tenham a capacidade de quebrar metais como cobre e ferro e que reduzam a produção de radicais livres tornam promissoras as pesquisas nessa área de concentração Com isso, esse trabalho ficou como objetivo avaliar a capacidade antioxidante de diferenças frações peptídeas derivadas da proteína beta-vegnina isolada Para a obtenção da proteína isolada, as sementes do feijão adzuki foram processadas à farinha e posteriormente foi realizada a extração da fração globulínica observando o perfil de solubilidade e coeficiente de sedimentação da proteína A fração globulínica extraída foi então cromatografada em coluna de filtração em geosefarose e observou-se um pico majoritário referente à globulina 7S, beta-vegnina que foi posteriormente confirmada a partir da letroforese Esse procedimento foi repetido algumas vezes até que se atingisse a massa necessária para dar continuidade aos procedimentos Após o procedimento de diase e liofilização, a proteína beta-vegnina foi quantificada pelo método de Lorry onde observou-se um teor de 93% Após o isolamento da proteína beta-vegnina, foi realizada a hidrolise enzimática in vitro simulando o processo de digestividade gastrointestinal Foi realizado de forma sequencial os sistemas pepsina e pancreatina O extrato idealizado obtido foi então fracionado em peptídeos maiores que 30 kD, peptídeos entre 30 e 10 kD, peptídeos entre 10 e 3 kD e peptídeos menores que 3 kD Foi analisado ainda de forma incílico pelo Websoft BioPep para analisar possíveis peptídeos com atividades promissoras Observando o perfil de aminoácidos representativos para que se tenha uma atividade antioxidante Um sistema enzimático que se tenha de forma majoritária a formação de aminoácidos livres não deve ser considerado um sistema satisfatório O contrário, um sistema que produza G, Tri e Tetrapeptídeos ele sim pode ser considerado como um possível mecanismo de ação para a produção de peptídeos com atividade antioxidante Dessa forma, o sistema que apresentou o melhor perfil de peptídeos foi os sistemas enzimáticos mistos utilizando tripicina, pepsina e quimotripicina que produziram peptídeos em torno de 0,5 a 3 kD evidenciados pelo grau de hidrólise de 41,1% Em relação a composição de aminoácidos representativos para que se tenha uma atividade antioxidante dos peptídeos Existem algumas características, como no caso das hidroxilas ligadas a anéis aromáticos como ocorre em triptofano, tirosina e fenioalanina Os aminoácidos ácidos, que quando carregados, eles diminuem a exercebação de radicais livres devido a carga negativa, como ocorre em aspartato e glutamato A presença também de triptofano e de prolina, que atuam como doadores de hidrogênio devido ao seu anel indol e ao anel pirrolidina, respectivamente Tem também grupamento sulfidrila, como no caso da cisteína que além de atuar como carante de metais, eles atuam como doadores de elétrons caso semelhante ao que ocorre no sistema glutatina endógeno E além disso, também tem os aminoácidos hidrofóbicos, alanina, leucina e valina que eles, como tem uma sensibilidade facilitada em lipídios eles podem atuar como permeantes de outros resíduos de aminoácidos quando estão em cadeia, favorecendo assim para uma atividade antioxidante Como conclusão do trabalho, temos que a utilização de estratégias rituais para a prospecção de peptídeos bioativos, como a hidrólise e sílico ela permite um melhor direcionamento para as atividades in vitro e também uma melhor escolha de peptídeos que apresentem características mais promissoras para que se tenha uma atividade antioxidante E como perspectiva do trabalho, temos que, após analisar todos esses dados de perfil de aminoácidos representativos e também de tamanho de cadeia para que se tenha uma boa atividade os hidrolizados que foram fracionados, eles serão posteriormente submetidos a ensaios em vitro para atividade antioxidante Obrigado a todos, até a próxima Obrigado a todos, até a próxima